Boa noite. Boa noite. Boa noite. Queria primeiro agradecer a sessão desse espaço. Esse espaço é um espaço que a associação organizou, que fez uma modificação devido ao pedido da sua mãe, que fez a modificação desse espaço. Então, agradecer esse momento. Nós estamos com a gravação na cama. Essa é uma audiência pública que tem toda a oficialidade, que ela vai servir, inclusive, como um dos consultas, quando esse processo de renovação do BPU, e aí eu já queria entrar... Como você fala? Esse processo de renovação do BPU, que vai se dar não só em Morato do Cambori, mas é importante como essa é a demanda local que foi puxada por essa nova composição da associação. A gente já precipou essa discussão para realmente colher informações e poder fazer uma peça importante. E aí, aqui a secretária, que é a técnica da área do BPU, BPU de Vitória, nós temos 84, 94, o marcado me ajudou, 2006, né, Marcado? Seria 24, acabou que ficou em outubro, 2006. 2006. Então, 84, 94, 2006. O que é o BPU? Eu acho que se a gente tivesse a total... a compreensão da importância, né, Cargato? Lá atrás, no 84, do BPU, talvez a gente não teria algum lance tão caótico em Vitória, talvez a gente não teria tantas dificuldades urbanas, tanto dinheiro sendo casco nessa parte, com falta de um planejamento mais adequado, lá atrás. O BPU não é nada mais velho que a cidade que queremos, né? A cidade que queremos. Esse é o esforço de pensamento da cidade que a gente mora, que a gente trabalha. Então, esse é o esforço que nós vamos fazer. Que começa hoje, eu queria notar a Associação de Moradores que está puxando essa discussão. Esse é o esforço de moradores, acho que é um dos primeiros momentos de discussão nessa... nesse novo abordagem. Agora nós temos um conselho do BPU, que é um grupo que tem representantes de cada regional da cidade, que avalia dia a dia os novos empreendimentos. Mas essa revisão que é prevista no Estatuto da Cidade de 2002, essa revisão, quando uma lei de alimento urbano virou uma regra dos nossos municípios em 2002, apesar de muitos municípios terem feito simplesmente uma... Contrataram a empresa pra ter, porque era uma obrigação. Então, contrataram e fizeram no Instituto, às vezes, sem muita discussão, sem muita profundidade. Mas Vitória fez, Vitória discutiu. Vitória cumpriu uma etapa importante. E a cidade que está aqui hoje, ela é reflexo desses outros instrumentos, que estava em 94 de 2006, atrasou dois anos. E aí a gente, agora, conversar essa discussão e começa aqui, por morar no Cabolet. Então, a importância dos técnicos aqui. Nós temos outras, que eu queria registrar, outras presenças importantes. Presidente da Associação de Moradores do Bacoa Vista, senhor Edson Louto, que é aqui o nosso pai vizinho, está aqui. Senhor Edson, está aqui. Está aqui. Secretário-Geral da Associação de Moradores, né? O Nicos Manel, que está parado também aqui, da Mata Praia. O Walter, Walter Redes, da Associação de Moradores aqui, do Pai República. Que também, nesse governo, foi feita uma modificação importante. Eu queria, até, para esclarecer para todos. Nós tínhamos uma região 6, que considerava toda essa área. Agora, essa área, por exemplo, vai ser parte da região 9. Ela está sendo implantada. Esse governo já criou por meio a nova região. O que vai acontecer? Nós vamos ter uma questão com um número menor de bairros, para poder dar uma questão melhor a esses bairros. Isso foi uma decisão, primeiro, política, foi discutido isso na campanha. Já avançou nesse primeiro ano para a questão legal. Esse ano a gente passa a ter, possivelmente, em breve, sede e também orçamento próprio para essa região 9, que compreendo a Ferrando Ferraro para Jardim da Pé. Esse é um autofista importante dessa região. Às vezes a gente não tem noção exata, mas isso vai permitir que um profissional esteja com um número menor de bairros, que era um número grande de pessoas que não estavam em uma região apenas. A região 6, agora a região 9. Então, essa é a parte que eu queria fazer de discussão. Entendeu? Realmente é uma peça fantástica, quando bem discutida, bem elaborada, bem interpretada. Nós temos aqui, em Morada de Tamburi, uma situação de um bairro residencial, que assume, por vezes, agora a gente tem um número de comércios. No último PDU, acho que foi liberado alguns tipos de empreendimento. Grupo 1, né? G1, não tenho certeza, mas acho que o grupo 1 foi liberado no último PDU de 2006. E está havendo uma discussão se volta, se não volta. É claro que tem conhecido tudo que já foi feito. Ninguém que está aqui para discutir se vai tirar alguém. Porque não existe essa discussão. Essa discussão é equivocada. Caso alguém veio para cá e pensa, não, eu estou querendo fechar o senhor. Não. Não tem nada de fechar nada. A questão é discutir que cidade nós queremos. Qual é o bairro, o bairro, o colégio de Tamburi. O que é que nós queremos para ele? Como é que ele vai ser daqui a 10 anos? A gente faz uma revisão de 10, 10 anos. Infelizmente. Podia ser feito com mais... Né? Já de Tamburi, por exemplo, eu dou um exemplo. Está no limite. Uma área pública na cidade. Olha a importância do PDU. Uma área pública na cidade de Vitória é uma fortuna. Nós... Acabamos de dólar o governo do Estado. Uma área que custa 3 milhões de reais para construir uma unidade de polícia. Uma área que custa 3 milhões de reais. Ok? Então, a gente tem que ter responsabilidade. Quando a gente superou, a gente está discutindo. Se a gente liberar o gabarito aqui, vai precisar de mais uma trecha, mais uma entrada de saúde. Então, a gente tem que pensar a cidade com responsabilidade. É claro que isso é feito com todos nós juntos. Às vezes, pode existir. Um interesse. Ó, a nossa área precisa de mais... É claro que a gestão que foi proposta, a gestão compartilhada, esse é um momento fundamental. Eu, primeiro, parabenizar a comunidade mesmo por ter essa participação efetiva. O que a gente passa a entender, Lúcia, secretário, é que, de fato, existe algo que precisa ser discutido aqui na comunidade. Então, a audiência pública, ela geralmente só mobiliza as pessoas se o problema for real. Porque se for um tema jogado simplesmente para se fazer, as pessoas não vêm. Então, eu queria primeiro caracterizar essa movimentação e que a gente tenha servido. Então, eu vou abrir a palavra. Primeiro, o Wilson é o presidente da Associação de Morações. Os outros presidentes, eu queria até fazer um convite, se a gente conseguir se procurar aqui, mais três cadeiras, para que eles possam participar aqui com a gente. Eu acho que a gente não pode discutir, se a gente não pode discutir uns vagabedos, né? Como o tempo todo está aqui representado, então eu queria convidar o Edson, convidar o Walter, e convidar o Migos, se puder fazer parte aqui, até para fazer o uso da palavra nesse sentido do PDU, ok? Primeiro, eu vou passar a palavra para o Wilson. Boa noite. Boa noite. Nós conseguimos pedir a nossa secretária da SEDEC, do grande equilíbrio que nós estejamos aqui para podermos discutir esse assunto. Nossos companheiros aqui estão chegando para apoiar a proposta feita pela associação. Gostaria também, de nessa oportunidade, apresentar a maioria dos membros aqui que compõem a atual diretoria da Associação de Moradores de Morais de Cabrinha. Então nós temos o Francisco, que foi o nosso homem que iniciou a cerimônia, nós temos o Elvio, o secretário. Nós temos a Cláudia, a nossa tesoureira, Rose, a nossa segunda secretária, quem mais está aqui? Zé Lânia, Andréia, que é focou. Se alguém voltou, considere que eu tenho mais de 60, que é uma memória que não é tão tranquila. Marcelo pediu, inclusive, para avisar que ele está trabalhando. Então, nós vamos começar a nossa fala, depois desses agradecimentos, dizendo que esse assunto não está sendo trazido em primeira mão por essa diretoria da Associação. Nós temos protocolado, em 26 de novembro de 2012, assinado, então, pela nossa representante da época, Dona Java, um ofício interessado à CEDEC, aonde trata exatamente do assunto que nós vamos tratar hoje. Então, não é um assunto que essa diretoria do CEDEC achou de fazer, é uma reclamação, uma demanda da comunidade. Esse ofício está respaldado por 160 assinaturas. E esse ofício nos pede, em última linha, para não ficarmos dentro do tempo, para que as ruas discriminadas abaixo, com tantas mortéis, passem a ter sua classificação na tabela de cultura organística como permitindo apenas uso residencial unifamiliar e condomínio residencial com caracteres de aplicação unifamiliar. E ruas são essas, na qual nós estamos dando andamento nesse processo. Essas são as ruas que estão novinadas e que é um desejo, até expresso com 160 assinaturas, e que desejo que essas ruas sejam apenas residenciais. E aí nós vamos pedir o nosso colaborador aqui para abrir a pasta, que está já no computador, o material que eu lembrar é que foi colocado. E aí nós vamos ter que ficar um pouquinho de lado. Então, é a Associação de Moradores do Bairro Morado de Cambori. Pode vir, por favor. É uma análise acerta do Bairro Morado de Cambori, base ao PTU do município de Vitória. Pode, por favor, pode? Então, de acordo com a Lei 6.705, de 2006, que foi exatamente a citada pelo vereador Cantinho, que instituiu o plano diretor urbano e glórico do município de Vitória, o bairro Morada de Cambori fica localizado na Zona de Ocupação Restrita, ZOR 10. Conforme dispõe o PDU, a ZOR é composta por áreas com restrições do incremento da ocupação urbana, restrições do incremento de ocupação, imposta pelo sistema viário local, podemos já começar a perceber tamanho de rua, por vias sem saída, que estão aqui no nosso bairro presente, ou com grande integridade, e pela localização aqui em Ilha Costeira. Para a aplicação do PDU, é permitido o uso da ZOR 10 para quem pode ser feito na ZOR 10, em termos de PDU, Residencial Unifamiliar, Condomínio Familiar, Residencial Multifamiliar e MISCO, Residencial e Não Residencial. E atividades não residenciais classificadas como G1 em qualquer via. Vamos prestar atenção nos detalhes. Em qualquer via, é permitido hoje colocar uma atividade classificada em G1, e G2 nas vias coletoras e locais principais. Sabendo que vias locais principais aqui nós só temos a Avenida Constituição, e a outra, aquela que o informe já é o nome, que vai sair lá na Simon Lave, não sei o que que sabe, Carlos Gonçalves. Rosado? Carlos Gonçalves. Carlos Gonçalves. Essas duas vias são classificadas aqui como coletoras e locais. As atividades são as principais. Dentre as atividades classificadas como G1, o anexo 8 aceita e lembra as que se seguem. Gente, são mais de 100 atividades. Nós escolhemos algumas dentro do anexo 8 para trazer. Lembrando, essas atividades no PDU atual, elas podem ser em qualquer rua. Ok? Assim está no PDU. E que atividades são essas? Vamos lá algumas. Atividade clínica médica, clínica consultora ambulatória, clínica odontológica, terapia alternativa, bar, choperia, whiskeria e outros. Vamos pensar nas ruas do nosso bairro, aquelas ruas que foram faladas aqui no começo. Como é que nós vamos colocar essas coisas? Estabelecimento especializado em servir perigos. Comércio de gêneros alimentícios, inclusive de ótimo de grangeiros. Continuando. Comércio de instrumentos musicais. Comércio de móveis novos e ousados. Comércio de pedras sem beneficiamento. Restaurantes. Fecharia, açougue e casas de carmeados abatidos. Pagaria, compreendaria, panificadoria, borracharia e aí uma oficina metânea e outras coisas. O que a gente está convidando a refletirmos nesse momento, é como é que fica ruas aqui que não cabem um carro do lado do outro e tem espaço para passar mais um. Quando você diz assim, não, eu abro e aonde vai ficar a mobilidade dos moladores? Como é que nós vamos sair da garagem? Como é que nós vamos sustentar nossas calçadas com o carro em cima delas? Como é que nós vamos comprar reprovisores e mandar consertar os arranhados de carro? E outras possíveis mais. Então, Pedro, que, como diz o vereador, é importantíssimo a discussão desse assunto. Porque em 2006, simplesmente, às horas dez, passaram por cima e só falaram o seguinte, pode supermercado até tantos mil metros, pode ensino infantil até tantos mil metros. Por mais, pode tudo em todas as outras linhas. G1 em todas as outras linhas. Não considerado em nenhum momento, tá? Em nenhum momento, a condição de viabilidade de se colocar determinados tipos de coisas dentro de um país. A ponto de dizer que nessas ruas citadas, na maioria, que conhece ou não conhece o ponto de viabilidade de crescer, pode-se botar quatro, dentro do viabilidade de outras coisas. É quase impossível acertar uma... Então, pensa-se de que isto foi passado e visto. Muito bem. Depois eu sei que a SEDEC vai ter a palavra, mas eu vou adiantar alguma coisa. Depois que você faz uma consulta prévia, é autorizado ou proibido. A partir do momento em que foi autorizado, a coisa fica muito difícil. Não porque não tem fiscalização. Não porque qualquer público não está atuando. É simplesmente pelos prazos que vão se rebotando por lei. E não tem como a gente estar discutindo lei. Ele não se modifica. Ponto. Enquanto está em negocio público. E aí a gente fica naquele empate entre as pessoas. Mesmo que não seja um empate explícito, mas fica aquele empate de má vontade. Porque não está a coisa dentro de um patrão que possa ser aceito. Dessa forma, o PDU permite instalações dos estabelecimentos previstos no G1, que foram aqueles nominados, nas ruas classificadas como vias locais. Deixando de considerar o artigo 122, que classifica. Está lá no PDU. Como vias locais. São vias do bairro que servem predominantemente às necessidades de circulação dos moradores com acesso aos seus imóveis. A lei falou uma coisa. Quando chegou lá no anexo, aquilo foi esquecido. Aquilo foi esquecido. Porque as vias locais é bem claro. É predominantemente. E se eu posso fazer um par, uma vexaria, isso e aquilo aqui no outro? Deixando de ser predominante. Eu colo dez estabelecimentos e duas casas. Qual está predominantemente? Então, ficou exemplos de vias locais. Eu repeti aqui as mesmas ruas. E aí é bom que a gente traga uma reflexão. Não está se pensando em promover qualquer discussão a respeito de ruas como o presidente do artigo. Como aquela outra rua que dá contos para o perigo, que é a Alvin Soares Pernudo. Por quê? São ruas que importam. São ruas que você estaciona de um lado, estaciona de um outro e você ainda tem duas pistas. Seria, mas aqui estávamos querendo alguns privilégios. Não é? Mas não é a questão. A questão é direta. Então, qual é a proposta que a associação dá continuidade, ok? Porque o pensamento de 160 moradores já está aqui no abaixo assinado. Então, ela dá continuidade nesse processo ao qual vamos procurar um vereador, vamos prontamente atendido. E com o mês e meio, mais ou menos, conseguimos já a confiança pública, né? Então, qual é a proposta da associação e aí quem decide não é a associação. Quem decide são os moradores do bairro Palácio Tocuí. O que queremos mais nós? Porque a maioria decidir, como disse o vereador, revisão de PDU é o que vai sair. Então, é bom que a gente abatureça bastante o que queremos. Porque depois, a gente não tem como mais se arrepender porque a revisão é só daqui a dez anos. É algum tempo para se chorar se dá leite derramado. Depois vai abrir para a comunidade, tá? Para a gente não perder o vídeo da minha água. Então, qual é a proposta? Que nas vias locais seja permitido apenas o uso residencial unifamiliar e os condomínios residenciais com característica de habitação unifamiliar. Nas vias locais principais, onde além desses usos, são permitidas as atividades não residenciais classificadas em G1 e toleradas os empreendimentos especiais classificados em G1. E aí, eu digo para vocês, não é novidade. Porque quando foi elaborado o PDU, a ZO9, que é exatamente a marca da praia, tem esse contexto. Eu não inventei, eu compro o C, compro o V no PDU. Ok? Então, para que a gente não se alongue, essa eu acho que é uma discussão para direcionarmos de maneira bastante matura, bastante aguda. Porque a decisão não está com o vereador, não está com o C, não está com o prefeito, está com os moradores, está com a comunidade. E nós possamos escolher, então, o que for melhor para nós. Devolvemos a palavra a todos. Vamos passar inicialmente para as associações representadas. Pedir que agora a gente, já temos uma exposição inicial importante, que é o povo do Vicente, que se apropriou a associação na discussão dos moradores. Para a gente ter o máximo de participação possível. Então, obedeir as pessoas que se concentrem em falar, basicamente, a sessão. E a gente vai ficar repetindo a mesma coisa. Então, eu vou passar ao Walter, para associação de onda de barriga. Pessoal, Walter, junto com o outro lado. Para obter a presença no caminho com a gente, por isso que esteja bonito. É importante dizer que nós, da comunidade, pessoal, a gente já estive satisfeito, quando a gente vê um culto desse tipo. Que as pessoas pensam que a comunidade não participa. Que as comunidades participam, que as fortalecem, não só a nós, presidente, como a todos que são vocês, que moram no mundo final. Isso é difícil chamar a comunidade. Entendeu, pessoal? É difícil demais. E o senhor vai sentir isso como eu estou sentindo. É a primeira vez que eu estou mexendo com isso, tá, professor? Tem apenas cinco meses que eu estou nessa luta aqui. As pessoas sabem que é uma luta muito difícil. Essa dificuldade aqui que vocês estão tendo, nós também temos. Porque nós somos vizinhos. O problema de vocês é o problema aqui do lado também. Então, se nós unirmos, nós vamos chegar a um objetivo comum. Agora, se cada um puxar para um lado, não vai a lugar nenhum. Entendeu, pessoal? Eu, sinceramente, quando eu cheguei aqui nessa quantidade de dias, fiquei satisfeito mais. Então, um amigo meu que foi presidente da comunidade de Jardim, ele falou assim, se tiver três, está bom demais. Se tiver cinco, está ótimo. O que você fizer a reunião? E nessa reunião que é a primeira daqui da namorada de Campurino, tem mais de cem pessoas. Então, a gente está muito satisfeito. Esperamos que vocês continuem. Porque somente assim nós atingiremos o objetivo. Porque nós não estamos pensando mais na gente. Nós estamos pensando nos nossos filhos, nossos netos e assim vai embora, né? Então, é muito importante isso aqui. É a participação de vocês. Ok? Muito obrigado. Boa noite. Estou apresentado a Edson Routes. Boa noite. Boa noite. Espero ajudar com o diretor Candine, que chamar dessa audiência a fazer o estudo de o PDU. Está aqui. Mas, apesar de toda a situação colocada, eu acredito que nós temos que mudar o PDU da agora para frente. E os comércios já existentes, eles vão continuar no local deles. Então a gente tem que se precaver para manter o que existe hoje, para que não aumente. E aqueles que instalados estão, uma vez que eles saem do local, o comércio, que eles não podem, não possam, com a nova modificação do PDU, voltar a se instalar naquele local ou mesmo passar para terceiros. É uma forma pela qual a gente pode, de certa forma, já diminuir já o número grande de comércio existente em área residencial, porque de outra forma a gente não vai conseguir e se deixar. Da maneira que está a lei atual do PDU, ela está dando total condição para que eles se implantem. Devaguezão, se implantando devagarzinho, mesmo nessa rua principal aqui, perto daquele bar onde estão fazendo... Inclusive você já reclamou o da algazarra ali perturbando os vizinhos à noite com o pagode e ali vindo outras pessoas de fora para o local, perturbando o sossego ali. Logo mais na frente já tem uma casa que já instalou lá um comércio para aluguel de máquinas, etc. Quer dizer, já é um local residencial, mas não está ainda com o alvará da prefeitura, mas uma vez o alvará dado pela prefeitura legaliza a situação dos cidadãos. Então a gente tem que ficar muito atento e cobrar da fiscalização da prefeitura para que eles não voltem a liberar mais locais e os já existentes, uma vez que saiam, que se volte a ser residencial. E se, na mudança do novo PDU, a gente coloque essa modificação na lei. É isso aí. Boa noite a todos. Eu estou aqui representando o presidente da Associação de Moradores da Mata da Praia, que é o Sandoval de Longejúnio, não veio por questões de tratamento médico. Quero cumprimentar o vereador Gandini, a secretária Lúcia, Michelin, Nilson, Walter, Edinho e parabenizar a todos vocês por estarem aqui unidos. Eu queria parabenizar também, Gandini, pela iniciativa de permitir essa discussão já de imediato e colocar de público que isso se tornará um documento a ser levado na hora de se discutir para valer o planejamento urbano de vitória que se espera entre em vigor em 2016 e 2017, aí, por próximos dez anos. Eu fui presidente da Associação da Mata da Praia por quatro anos. E desde aqueles anos, e antes de mim, a diretoria da Associação de Moradores da Mata da Praia, ela ocupa em torno de 70% do tempo dela para defender o plano diretor do bairro Mata da Praia. Tá? Tenho certeza. Lúcia tá lá na SEDEC, a Michele. Provavelmente, hoje, nós devemos ter uns dez a quinze ofícios transitando dentro da Secretaria de Desenvolvimento da cidade, ou pedindo informações de projetos e de intenções de construções, ou denunciando atividades que, provavelmente, tenha sido instalada, mas que a gente desconfia que ela não está legal. E, geralmente, nunca estão legais. Eu quero afirmá-los, na Mata da Praia, não é tolerado nada de atividade comercial. Nas ruas realmente residenciais, são exclusivamente residências unifamiliares ou edifícios em condomínio nas quadras planejadas para aquela finalidade da fundação do bairro, que foi em 1974. Então, é um trabalho que a comunidade tem que ficar muito atenta. PDU é coisa muito séria. Se vocês querem preservar a morada de Camburi tão boa quanto ela foi até agora, é preciso vocês se unirem e participarem mesmo dessas discussões, porque não é fácil. na Mata da Praia, eu me lembro que, vou citar só como um exemplo, né? É comum a gente conseguir fechar casa de acolhimento de idosos, já fechamos, clínica veterinária, né? Fechamos o escritório de um senador da República, que estava aberto num local que não permitia aquela atividade, e a SEDEC, Digo pra vocês, tá? De público aqui, não era a Lúcia que estava lá, a Michele certamente já estava. Mas esse escritório foi efetivamente fechado. Quando a gente... O show da Mata de Jesus também... Da Mata de Jesus, um curso também que tinha ali, né? Tem muitos casos. Resumindo, se não ficar vigilante, o poder econômico corrói mesmo, tá? A pressão que a Mata da Praia sofre hoje, a partir aqui, da... 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 daqueles lotes próximos, da Maternidade Santa Úrsula, e na outra extremidade, próximos à Avenida Adabécia e Monade, é uma pressão muito forte, tá? Vira e mexe que nós estamos lá denunciando e... e por aí afora, tá? Então, para o PDU ser bem feito, é preciso participar. E para o PDU ser cumprido, gente, é preciso vigiar permanentemente. Infelizmente, sem não vigiar, a Prefeitura não consegue dar conta do recado. E a Mato da Praia tem conseguido, sim, junto a SEDEC, apoio para impedir que atividades que não sejam permitidas fossem realmente fechadas. Então, unem-se e permaneçam unidos que a nossa cidade precisa ser cada vez melhor. E eu vou aproveitar, Gandino, eu tenho que falar. Nós temos que ficar muito atentos, gente, com o que está acontecendo no entorno do nosso bairro. Nós temos uma coisa maravilhosa, que é a URFES ali daquele lado. Ali é a universidade, está tudo já sacramentado. Mas essa região do aeroporto, aquela esquina lá da área da Infraero, mais Dante e Michelini, existem projetos muito importantes para a cidade, para o Estado, que estão ali pensados, mas que aquilo tudo vai repercutir também nesses bairros do entorno todinho. Vocês podem ter certeza disso. Nós não vimos sair hoje, até agora, o viaduto da Fernando Ferrari, não vimos sair o mergulhão de Camburi, nós não vimos sair sistemas de transporte realmente eficientes públicos, né? Nós não vimos sair metrô. E, infelizmente, há sonhos e propostas e projetos do governo estadual, e às vezes do governo municipal, de fazer grandes empreendimentos, tá? Me preocupa muito isso e a comunidade tem que ficar muito atenta, principalmente quando as audiências públicas são chamadas. É a oportunidade que a gente sempre tem. Obrigado. Desculpa, Piela Angadina. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir auxílio ao Aridel. Ele vai marcar três minutos, aí ele levanta. Vamos fazer as inscrições? Quem é o primeiro inscrito aí? Alberto, logo depois. Gente, vocês vão passando a inscrição. Pode levantar. Eu não sei se esse microfone vai até atrás, então a pessoa podia vir aqui. E o Aridel vai levantar, ok? Boa noite. Eu sou coordenador geral da Associação de Moradores de Jardim Camburi. Quando ele falou ali com relação à vigilância, eu queria, Gandini, fazer um pedido especial do pessoal da SEDEC. Existe um conselho do PDU, que às vezes ele é eleito por pessoas que têm seus interesses particulares, e esse conselho é composto também por grandes empresas que fazem as grandes construções. Eu queria que essa representatividade não estivesse na mão de duas pessoas que são eleitas numa audiência pouco divulgada, com seis participantes, e em cada barra é feito um conselho. Eu estou errado ou é isso? Vocês sabem do conselho do PDU? Então, ele não é feito uma eleição? Sim. Então, eu pessoalmente fui numa dessas reuniões para uma eleição e fiquei abismado que tinham seis pessoas votando para eleger duas pessoas para participar do conselho do PDU. Agora, eu queria que essa representatividade tivesse não nesses pequenos eleitos por seis pessoas, que às vezes vêm até de interesses maiores, mas sim que fosse uma representatividade da associação de moradores. Então, Gandine, eu queria propor ao nosso vereador e presidente de Câmara que se fizesse talvez um projeto dando um pouquinho mais de representatividade para a associação de moradores nesses conselhos. Nesses conselhos, porque é aí que está a real decisão. Os projetos vão todos para esses conselhos. Eles têm lá os donos das empreiteiras, duas pessoas de cada bairro que vão representar e essas pessoas ninguém conhece. Às vezes, ela sai até do gabinete de um deputado para ser eleita. Porque ele tem interesses maiores depois de financiamento de campanha e também tem interesses relativos às compensações ambientais e sociais que são dadas nas waves. Quando se constrói um prédio, há uma compensação para o bairro. E essa compensação pode chegar a 200 mil reais. E a Associação de Moradores não está decidindo sobre essas compensações. E muitas das vezes elas se perdem. É só isso. Pajado. Vou pedir, porque nós estamos gravando, para fazer a fala daqui mesmo. Inicialmente, eu quero contestar a sua palavra. Não tenho prática de falar. Eu, Preto, fui quase três anos no Conselho de Escolar do Pedelo. Quando eu fui eleito, a reunião foi no Jardim da Penha, na escola intelectual, é Belousada. E... Sim? E... Tinha mais de 100 pessoas lá que me elegeram. Tantas... Na época regional, seis. Desobrava também os bairros, também, Mariotis. Entendeu? Seguranças lá. Puxa. E na... Eu não quis continuar. Houve outra eleição no ano passado. E também, havia mais de 100 pessoas lá. Nunca vi. Porque eu sempre participo com meia dúzia de só. Ok? E a outra coisa é a seguinte. Nós, pelo menos as pessoas que o senhor conheça, a maioria, pelo menos a nossa regional aqui, tá? A maioria dos... Como é que fala? Representantes, normalmente, brigam, tá? Pelos bairros, tá? Que compõem a regional. É lógico que eu concordo com vocês. Existem regionais aí que existem. Eu sei que eu participei do Conselho. Ou, então, tem pessoas lá que foram indicadas. Na realidade, a Maria vai com as outras. Né? São bem mandados. Isso eu sei. É... Mas o que eu quero dizer é que, com relação à alteração do PDU, não é só de 10 em 10 anos. A cada dois anos, também, é permitido haver alterações. E, mesmo assim, se você for olhar as leis, vir e mexe... A Câmara dos Vereadores está aprovando algum... Alguma lei que modifica alguma coisa. Nós mesmos. Rezão geral. Não, rezão geral, sim. Mas sempre pode, entende? Então, esse caso, por exemplo, aí, acho que já poderia ter havido alguma lei que, como é que fala assim, acabasse com esse conflito, como você falou ali, nas vias locais, que são os rios de uso exclusivos dos moradores. Tá? Então, esse conflito que tem aí, quando se coloca, deixar, permitir atividades comerciais, acho que poderia já ter... Falta pressão, né? Alguma lei, alguma coisa que resolvesse esse problema. Tá? Isso que eu estava querendo contribuir com isso. Tá ok? Não pode ficar só esperando só de 10 em 10 anos, não. Ok? E, qualquer coisa, a Java sabe, pode contar com o meu apoio. Alguma experiência eu tenho no assunto. Tá bom? Não temos mais inscritos, não é possível. Uma plateia tão grande. Vamos lá. Vou pedir para as pessoas se apresentarem, ok? Boa noite. Meu nome é Tácito. Eu queria fazer uma retificação com o que foi colocado pelos rios. No meu entendimento, embora eu não seja advogado, eu creio que morada de Cambori, que está inclusa nas horas 10, só é permitido, é que está no anexo 8. Eu tirei hoje aqui da lei. O anexo 8. Ele elenca as atividades do G1 e elenca do lado direito todas as horas aonde são permitidas essas atividades. E quando chega as horas 10, que não constam nessas atividades que o Vilsu explanou ali, ele elenca apenas atividades de ensino superior e supermercados até 3 mil metros quadrados. E ele coloca na frente aqui quais são as horas que permitem essas duas atividades. E só aqui consta as horas 10. Nas outras atividades não consta. Isso aqui eu retirei hoje do computador da lei que está em vigor. Eu gostaria que fosse apreciado isso também. Tá bom? Pode, pode ficar. E agradeço. Como a gente tem uma questão mais técnica, eu acho que seria interessante a gente ouvir a Secretaria já em relação a esse assunto, falando, não fica dúvida, né? É um assunto realmente complicado. Eu fico até admirado, há alguns anos atrás, a gente... O PDU era um negócio altamente complexo. Hoje ele está sendo apropriado pelos moradores. Isso é importante. Apesar de continuar sendo complexo. Mas eu acho interessante que a gente está conseguindo se apropriar. Claro que às vezes a gente faz confusão. Então, eu vou passar para a Michele, que é a técnica, ok? Para dar um esclarecimento para a gente. Gente, boa noite. Realmente é muito bom poder estar aqui com uma assembleia assim tão grande, né? Com tanta representatividade. Nem sempre é assim que a gente encontra nas oportunidades de estar junto, mais próximo, junto aos bairros. Desculpa, eu não anotei seu nome, Alberto. Alguns esclarecimentos em relação a tanta composição do Conselho, do PDU. Nesse novo plano do nosso plano diretor, ele é composto até para apender o Estatuto da Cidade. É um conselho tripartite, que é para dar força igual às várias instâncias de poder. Poder público, que é composto não só pelo municipal, mas também representantes do poder estadual, como o Instituto Jones, né? A universidade, né? A sociedade civil organizada, que aí a gente tem, por exemplo, não é representantes de empresas imobiliárias. Mas, por exemplo, o Sinduscom se faz presente. A ADN se faz presente. Eles podem ser representados por pessoas que são de empresas imobiliárias ou não. Nós temos, por exemplo, arquitetos que são representantes de determinadas dessas instituições. Não são necessariamente empresários, tá? A gente tem o CREA também participando, né? Temos o Instituto de Arquitetos do Brasil, Sessão Espírito Santo participando. E a gente tem a parte da população representando. Que no objetivo de tentar dar maior representatividade e ter igual força, se teve um representante por região, tá? Como é que se tentou organizar a forma de eleição? Porque a gente tem mais de uma associação de moradores, né? Não tinha como compor todas as associações de todos os bairros na forma de uma votação. E aí, como é que essa votação acontece? Sai o edital de convocação, agendando o dia, o horário. E a gente também emite correspondências para todas as associações de moradores. Informando, além do edital que é publicado nos atos oficiais, nós emitimos correspondências para todas as associações de moradores e entramos em contato informando que vai ter eleição naquela região. E as associações de moradores, elas também vão aí ser responsáveis por divulgar nos bairros. A gente também coloca cartazes nos ônibus que circulam nesses bairros. E postos de saúde, escolas, né? E alguns comércios, pede para a associação de moradores também colocar no comércio para ter essa divulgação. Tem regiões, como foi realmente aqui na região 6, onde era, né? Até então região 6. Sempre foi sucesso total e comparecimento. Algumas regiões não é tão forte realmente essa representatividade. Então é importante que se participe para que se possa ter essa maior representatividade, se fazer presente. Isso está previsto no plano diretor e tem o decreto de regulamentação da eleição. Então, para mudar essa representatividade que está lá, é um representante de cada regional. A gente vai precisar obrigatoriamente mudar isso, porque já tem mais, foi criada mais uma regional aí para poder ser esse conselho tripartite. Inclusive, a gente vai ter que criar mais vagas para o poder público e para a sociedade civil organizada também, porque senão vai ficar desigual às forças. E a gente é obrigado a manter essas forças iguais. Então, a gente, nessa revisão do PDU, vai precisar realmente repensar isso. É o momento de discussão. Então, a gente tem que discutir isso na revisão e rever também o decreto que regulamenta as eleições. Bom, em relação a, aqui é o tasko, explicar aqui, legislação, né, quem é da área do direito sabe muito bem que é um bichinho complicado mesmo. A gente tem que analisar um como um todo. Quando foi, Wilson, foi passando ali aquela lista de atividades do que pode aqui em Morada de Camburi, né, tem ali uma série de atividades que a gente chama, assim, são atividades permitidas ou toleradas. O que são essas atividades toleradas ou atividades especiais? São atividades que, para serem implantadas, elas devem passar por uma análise especial prévia de uma comissão técnica de análise de impacto urbano, tá, chamada CTA. Essa comissão, ela vai, na verdade, verificar se tem condições desse empreendimento se implantar ali mesmo ou não, se ele vai causar um determinado impacto nessa região ou não, e em que condições que ele pode se implantar, tá. Então, não é uma atividade permitida de cara. Por exemplo, clínica médica, bar, restaurante, padaria, não são atividades que são permitidas imediatamente. São atividades que, para serem implantadas, obrigatoriamente têm que ser submetidas a essa comissão, tá. E o que está escrito aqui é quais são as atividades que vão ser submetidas a essa CTA. O anexo que lista todas as atividades é o anexo 8, esse é o 8.1. Então, realmente, tem mais atividades, tem um rol de atividades que está lá, as atividades do grupo G1, é maior. Então, a gente tem o G1. Mas, entre essas, tem algumas, que são as especiais, que são essas que podem causar mais impacto, e por isso precisam de uma análise especial dessa comissão, que estão aqui no anexo 8.1, e que, para serem aprovadas, passam por essa comissão. Então, um exemplo, de um bar, a comissão pode, aí, exigir tratamento acústico para ele se implantar. Estacionamento, a princípio, toda atividade nova tem que ter estacionamento no interior do seu imóvel, obrigatoriamente, né, para aprovar o projeto, na nossa lei, exige, tá. Mas, ela pode exigir, por exemplo, o acesso seja feito por uma determinada rua, e não por outra, num terreno de espina. Então, é esse tipo de condicionante, ou se chegar até mesmo ao indeferimento, se observado que não é possível atender naquele imóvel, todos os condicionantes necessários para o seu funcionamento, tá. Deu para entender, Sr. Tasso? Então, só para... Então, vamos continuar. Pode ir. Eu não sei o nome, então vamos saber aqui. Então, a gente entendeu. Existe uma lista, já, que aprova, e tem alguns empreendimentos especiais que o Sr. Tasso trouxe, que necessita passar pelo CTA. Mas, se já existe, o G1 já existe uma lista que já pode ser implantada. Tem autorização para ela. Boa noite a todos. Meu nome é Ramon. Eu moro aqui na Angelino Carrareco, tem aproximadamente 14 anos, né, e eu vim de Jardim da Penha à procura de um lugar mais sossegado, mais tranquilo, né, para eu conseguir viver com a minha família. Justamente. Só que hoje, hoje o que eu vejo é barulho perto da minha casa, porque tem um um boteco que foi institulado bar, né, e, pelo que eu sei, tem um banheiro só, e aos sábados reúne mais de 200 pessoas, e essas pessoas ficam por ali. Onde eles vão fazer as necessidades? Podia até ser multado pelo Ibama, né, porque o que estão jogando de ureia naquelas árvores ali é um caos, entendeu? E ninguém faz nada. Eu acho que o que falta é fiscalização. É fiscalização. Como que o Ministério do Trabalho permite que se abra um estabelecimento que se reúne 200 pessoas com um banheiro só? Quem tem uma casa com 10 filhos e um banheiro só está passando dificuldade. E não é só isso. Na nossa rua foi aberto um material de construção, recentemente, tá? E eles colocam areia e todo mundo aqui sabe, sabe dos problemas que nós passamos. Na última reforma da rede que quebraram a nossa rua todinha ali pra mexer na rede fluvial, e a areia dessa casa de material de construção é simples, é só passar o dia que estiver chovendo. A areia passa todinha debaixo do portão e vai todinha dentro do bueiro. Só que o dono não mora no bairro. Nós é que vamos ficar sofrendo aqui com isso. Entendeu? Então, acho que eu só quero agradecer aqui a presença do senhor, senhor vereador, e do novo presidente. E eu rezo e peço, entendeu? Que se não tiver dinheiro, vocês possam conseguir uma verba pra pelo menos comprar bastante curso. Curso. Curso firme. Que hoje nós estamos precisando aqui. Entendeu? Só isso que eu queria falar. Obrigado, Ramon. Importante, Ramon, eu pedi a equipe registrar o nome. O presidente me passou o nome local desses problemas pra gente atuar. Boa noite. Meu nome é Wilson. Eu sou e eu trabalho na República Material de Função, a empresa a qual o amigo Ramon se referiu. Eu não vou dizer que nós sejamos perfeitos, em absoluto. Eu hoje tenho uma câmera lá. Ainda essa semana eu vou instalar outra. nós temos tido a preocupação de estar constantemente com os nossos colegas de trabalho, mandando recolher, inclusive, folha das árvores. Nós vamos lá, conversamos, mostramos pros nossos colegas, olha o entupimento, isso aqui vai causar um alagamento. então, entrou um caminhão, saiu, eu vou lá, chamo o colega, colega, vai lá, retira essa areia, nós não podemos deixar que isso aconteça. Então, isso aí, com certeza absoluta, eu tenho feito. Então, Ramon, você vai me desculpar, mas a sua colocação não procede. E vou, e vou, podem ter certeza, eu tenho uma câmera lá atrás, eu tenho câmeras no pátio, e vou colocar mais uma para o outro lado. Recentemente, fui visitado pelo amigo, não, perdão, perdão, você é uma outra parte. Fui visitado por dois colaboradores da prefeitura, nos instruindo acerca do horário de se colocar o lixo para fora. tenho fiscalizado, tenho um colega nosso que é analfabeto, eu levei dois anos para convencê-lo a estudar, tive que usar até um artifício, como ele gosta muito de andar no caminhão, eu prendi ele dentro do pátio. Falei, você só vai para a rua a hora que você se matricular. E eu tenho a glória de dizer que agora ele se matriculou, em uma ou duas semanas. é importantíssimo, é importantíssimo. Ele dizia que não tinha capacidade, eu levei dois anos dizendo para ele que ele tinha. E não tive jeito, então eu usei o artifício que eu podia. Parabenizei, inclusive, via internet. Gente, eu vou precisar parar de falar porque o tempo se extinguiu. recentemente minha esposa falou que você esteve lá falando sobre um projeto do bairro com relação à reciclagem, à coleta seletiva. Anteriormente, você me fez uma visita, eu fiz uma contribuição e emprestei alguma coisa que você pediu para um evento de vocês relacionado a coleta seletiva, mas seria mais uma instrução para criança, ou seja, a formação do cidadão. Então, nós estamos completamente voltados para isso. Eu não moro aqui, eu moro em Jardim Cambori e para mim é como se eu morasse aqui, porque eu passo a maior parte do tempo acordado aqui do que lá. estou à disposição, vou continuar agindo da forma que eu ajo até agora, respeitando e ouvindo e pedindo a vocês que vão lá e falem comigo sobre as falhas. Eu vim perguntando à nossa vizinhança, como é que está o nosso pessoal, como é que está o respeito. Isso aí eu faço constantemente. Gente, muito obrigado. Obrigado. Java. Java. Eu sou Java, da morada de Cambori, vizinha do Ramon, vizinha do material de construção. Eu estou aqui para defender o Ramon. Não tem nada contra o que colocou o sumerto. Eu sei que mais acontece, acontece. Não, eu estou com a palavra. O material de construção foi aberto aqui na Avenida Presidente Costa Silva. Eu sou vizinha do material de construção. Lutei durante dois anos contra rato dentro da minha casa. Ratos, muitos ratos que saíam do material de construção para entrar na minha casa. E ratos, coisa horrível. E outra coisa, o material de construção onde está o depósito, ele é muito pequeno, muito pequenininho. E a areia fica no chão. Quando chove, realmente, vai para a rua, vai para os bueiros. E o colega aqui, que é dono do material de construção, coloca, vem os tijolos, que o rato vem dentro do tijolo, invade a minha casa, chamei várias vezes, invade a minha casa, muitos ratos, foi muitos mesmo. Se verificaram, vão ver. Eu queria que a fiscalização fossem esse material de construção para ver o tamanho, o tamanho do material de construção. Trazem tijolo, trazem pedra, eu sou freguesa desse, quando eu preciso, eu vou. Trazem pedra, trazem tijolo, e o material de construção é muito pequeno para acomodar tanta coisa. e os ratos vêm junto com os tijolos. Eu sou vizinha, eu sou pessoa de idosa, tenho um marido com 84 anos que já ficou doente devido aos problemas dos ratos. Então, é uma coisa muito séria, o nosso bairro é um bairro, quando nós compramos uma casa, compramos uma casa residencial. Temos uma pequena escola aqui no bairro, temos uma pequena escola, compramos um terreno na morada de Camboria em 86. Não deixaram a gente construir porque era um bairro totalmente, eu tenho todas as plantas, os empréstimos, tudo. Não deixaram que a gente construísse. E agora nós, o pessoal que estão entrando, atacando o comércio, é isso que eu quero. Eu estou a pavor de Ramon porque ele não falou nenhuma mentira aqui. É verdade, quando chove, vai para os bueiros, o material de construção, é muito pequeno depósito. Eu queria que a fiscalização fosse lá para observar isso, o tamanho do imóvel. Obrigada. Gente, só pedir um pouquinho de calma porque audiência pública é isso, cada... E deixar as pessoas se manifestarem é natural porque aqui no conflito nós vamos achar um meio termo e com certeza a audiência vai melhorar, após a audiência a gente vai melhorar as relações. Pode ter certeza. O que a gente não pode realmente é não respeitar a fala do outro. Próximo. Eu sou morador do bairro, sou industrial aposentado, eu quero agradecer a todos vocês, todos vocês presentes, agradecer a Deus pelo lugar e todo dia quando eu acordo eu agradeço a Deus por tudo. Bom dia, Senhor, pelo dia de hoje. o ramon de vinho está certo, java de vinho está certo, material de construção está certo, só existe uma coisa, definir o método para se fazer as coisas certas. A chuva, a chuva quando bate ela corre, ninguém vai segurar a areia, uma água descendo, desce, vai no esgoto, entendeu? As folhas da água, a prefeitura vai à rua, não vai, só tira 10% do lixo, 90% fica na rua, eu estou cansado de varrer minha rua, a Java fala para mim, a gente paga em força para ser feito isso, não faça isso, vai dar uma doença, eu não tenho medo de doença, eu sou aposentado sem casa sem fazer nada, agora agradeço muito a Deus pelo material de construção, que são os empregados que estão ali, eu já tive empresa, já tive 96 empregados, eu sei o que é isso, dar um emprego, ensinar, como o rapaz falou, ensinou a pessoa no colégio aí, a ler, escrever, isso é obrigação dos políticos, não é obrigação nossa não, mas eu cansei de fazer isso, eu peguei marginal, eu peguei gente e a polícia atrás deles, pedi a desindustriais, eles estão trabalhando hoje aí, estão na rua aí trabalhando, eu não sou um homem de brincadeira, eu sou um homem sério, tudo que eu faço agradeço a Deus por isso, eu acho, senhor vereador, eu acho que em todas as reuniões que você fizesse, a primeira palavra que eu disse dele, era Deus, ajude a todos, Deus abençoe a todos, porque com Deus a gente consegue tudo, o material de construção, olha, existe meios para desquivitar essa areia do esgoto, o Ramon tem certo boteco, isso ali é o nictório aberto durante a noite, a urina é insuportável, mora um pastor de frente ao material de construção ali, ele sofre com isso, pessoas, mulheres tirando roupa no meio da rua, eu que me esposo já vimos isso, para o DPK, para urinar no meio da rua, isso é uma coisa ridícula, nem índio faz isso, os índios estão civilizados, entendeu, obrigado, nos 30 minutos, então, é isso aí, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe todos vocês, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, seja em região que for, eu agradeço de coração, e quando precisar de mim, pode me servir, que eu serviria a vocês. Próximo, gente. mais ninguém? Vamos aproveitar a gente, vamos. ser microfone, Pedro, eu tenho a licença, no meu aviso, dinheiro, posso usar o microfone? Pode? ser microfone? Mas, vamos só direcionar a câmera? Não, então, pode ir. É, vamos, deixa a timidez, vamos lá. caracterizar é que a situação, não só da morada de Camburi, como Jardim Camburi, Mata da Praia, a questão é Brasil, a questão é mundo, e eu culpo, basicamente, fundamentalmente, as instituições públicas. as coisas não são difíceis como elas são pintadas. Por exemplo, se tivesse um carro rodando em cada bairro, você verificaria quem está em fila dupla, quem está no celular, etc. e tal, né? Um carrinho rodando em cada bairro registraria uma infinidade de irregularidades. Foi falado aqui a respeito do conselho. Existem empresários que burlaram, burlaram, por exemplo, ao lado de Morro, você só pode construir cinco andares. Eu não vou citar nome, mas eu sei muito bem. Casas residenciais que não poderiam ser transformadas em comerciais da Praia do Campo, aconteceu isso. Então, eu estou aproveitando a oportunidade e registrando que acho, tenho a impressão, a convicção de que o poder público é o principal responsável por tudo isso. A coisa não é tão difícil. Por exemplo, você vê caminhão da Coca-Cola parado em fila dupla com um funcionário ainda descarregando a mercadoria pelo asfalto. Isso ainda não foi visto? Isso é feito há anos e anos e anos e anos e anos. Ninguém viu isso? É distribuído jornal embaixo do sinal. Quer dizer, o camarada da Coca-Cola e a escola e etc. e tal, ele está sujeito a morrer também. Aí na propaganda é linda, não é na televisão? É aquela maravilha. Embaixo do sinal é distribuído panfleto, é distribuído jornal e não sei a quem cabe isso. Suponho que seja a prefeitura. E ninguém vê isso. Quer dizer, além de o cara estar em risco, você bota aqui no banco, pega, se distrai, passa a criança na sua frente, você atropela e mata. Essa aberração do outdoor que está aí poluindo visualmente e imoralmente, o poder público não se manifesta. São Paulo tem que ser parabenizado por isso, não é que tomou providência. Então, e daí vai uma série de coisas que, meu tempo, acho que já desculpem. infelizmente eu não é ninguém especificamente, é todo um contexto, é Vitória, é Rio, até eu gostei do início do discurso do meu amigo lá, mas quando ele se referiu a túnel, metrô, elevados, aí você vai cair lá em Belo Horizonte, você vai cair em São Cristóvão, no Rio, e nunca foi solução, tá tudo, são metrópoles monstruosas que a matança só cria criminalidade, então o metrô, eu, pelo menos em termos de Brasil, não resolveu o problema de metrópole nenhum, eu preferia que a minha vitória fosse sem CST, sem Tubarão, sem aracruz, celulose, desculpa eu ter me acedido, obrigado, vamos, 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 boa noite, meu nome é Rose, sou moradora do bairro, e uma coisa que me incomoda muito aqui, que a gente está discutindo, ou sobre o PDU, mas são as autoescolas que assolaram as nossas ruas, que já são pequenas, apertadas, e eu gostaria de saber se isso é consultado, se o DETRAN consulta a prefeitura para saber se essa atividade cabe no bairro ou aquela sedestina, inclusive a gente sabe que tem um sistema de rodízio, que Vitória tem vários bairros, e esse rodízio não é feito há anos, já foi expulsa de Mata da Praia, já foi expulsa de vários outros bairros, e a gente não consegue tirar, e você não consegue andar no bairro com tanto alto espaço. Obrigada. Agora o pessoal animou. Ela tinha se inscrito antes, logo depois de você? Ela já tinha feito a inscrição. importante falar o nome, gente, só para a gente rejeitar. Boa noite, Jordana, moro na Zacarias Fernandes Moço, mas durante quase 15 anos eu morei na Raulino Rocha, e ali eu presenciei vários que moram ali na Raulino Rocha, presenciaram já vários acidentes que houve entre a Alvin, Soares Bermudes e a Raulino Rocha. Antigamente tinha um quebra-mola ali, foram feitos vários reparos para tentar resolver esse assunto, pintaram, delinearam as marcas de estacionamento, mas ainda continuam, pelo que nós vimos, continuaram os acidentes. E outra coisa que eu também queria reclamar, eu não sei se é esse ponto ou pontuar, é sobre o centro espírita que fica ali na Alvin Soares Bermudes. Eu estou falando que ele é o culpado, mas nos dias que existem reuniões, simplesmente aumenta muito o fluxo de carros e também pode aumentar o fluxo de acidentes. Fora que a rua Raulino Rocha fica completamente tomada por esses carros, não é só Alvin Soares Bermudes, que é uma rua que comporta esse tipo de evento, eu não sei se é um comércio, não sei o que é aquilo, na verdade, uma igreja, um templo, não sei, mas ele deixa de tomar só aquela avenida e vai tomando as avenidas do bairro também e provoca um fluxo maior de veículos que também pode aumentar um pouquinho o fluxo de acidentes. Então, são esses dois pontos que eu queria dizer, não sei se é relevante, mas eu achei importante. Você tem ideia de falar sobre o helicóptero? Helicóptero, a aeroporto quando é que vai sair dessa rota, por favor? Ninguém aguenta mais, eu acordo todo dia assim que mesmo é esse negócio. esse é o foco principal da nossa reunião, é a alteração em relação a novos empreendimentos, esse é o foco principal da nossa reunião. E a resposta em relação ao DETRAN, ele ficou com o sumo da prefeitura do povo? Boa noite a todos, eu sou o Antônio José de Souza, vou pular para a Checo, eu também sou um sopredor, sou um comerciante, e por ser comerciante, todo mundo quer jogar uma pedra no sujeito. Eu trabalho há 27 anos no Mareos Quis, começo material de construção, sempre ensapa a minha areia, coloco o sertinho, e ajudo os adolescentes, não tem medo do emprego, dou emprego a de menor, realmente, é justo, tirei vários meninos, lá está muito o garoto assim, que tem, o povo não quer me dar emprego para ali, se falar que é de Mareos Quis, é pior ainda, eu dou emprego mesmo, se tiver a pagar a multa, eu pago a multa, você entendeu? E vou deixar essa reclamação aqui, eu funciono há 27 anos, sempre tive licença de funcionamento, a prefeitura não quer me dar a minha licença mais, entendeu? Hoje, graças a Deus, se quiser fechar, para mim pode fechar, eu trabalho há 27 anos, entendeu? Sempre tive licença de funcionamento, e não querem me dar mais licença, trabalho no local certinho de funcionar, não querem me dar mais licença, então, eu não me desco, não, né? Eu moro aqui também na Raulino Rocha, ali tem um cruzamento ali na Raulino Rocha que virou um depósito de folha, tem mais ou menos um metro e meio de folha, eu digo para o 156, não me atendem, fala que vai limpar, não limpam, e fora o acidente que dá ali, direto, naquela subida, Raulino Rocha, Raulino Rocha 230, é terrível, e em outro caso, vou repetir o que a menina falou ali, esse carro de autoescola, para em frente da sua porta, eu abri o portão, só que o portão tem o sinal que eu vou sair, aí eu perguntei se eu estava vendo o portão aberto, ele virou para mim e falou assim, você pode esperar? Eu falei, não, tem 10 minutos que eu estou esperando, você sair do portão daí, você é motorista, você não é instrutor, você nem é motorista, nem é instrutor, por favor, dá licença do portão das pessoas, tem lugar certo para estacionar, isso é uma questão que eu estou reclamando, muito obrigado, boa noite a todos. Antônio José de Sousa, Antônio José de Sousa, Antônio José de Sousa, Antônio José de Sousa, Antônio Pacheco, ninguém conhece, até nem a minha esposa conhece meu nome, chega a correspondência. Mais alguém? Vamos, gente, anima aí, veio tanta gente, aproveitar que esse, aí eu queria, aí até, Michele podia nos falar, é uma exigência para qualquer alteração, qualquer, do PDU, que exista discussão pública e em audiência, isso está previsto, tanto no Estatuto da Cidade, quanto no nosso próprio PDU, então essa reunião é fundamental que as pessoas coloquem a sua opinião, mesmo que divergente, porque nós vamos considerar, isso é um documento oficial, será encaminhado à Prefeitura, ok? Isso é um documento oficial, então assim, fique livre, é uma audiência, pode discordar, ninguém está aqui para só concordar, vamos discordar também, então quem tem opinião divergente, por favor, é importante esse momento para registrar também, até para a gente chegar no equilíbrio, às vezes, quando há divergência, a gente consegue um equilíbrio, não é? Então, tem mais alguém? Senão eu vou voltar aqui para o Walter. Posso ter mais os dois minutinhos? Ok, então o Walter... Uma sugestão, até porque eu fugi um pouco do assunto, são os dois minutinhos, não é só a sugestão. Ok. Então, eu acho que, na minha concepção, um lado da via deveria ser dado aos carros, o outro lado da via deveria ser dado a ciclovia, isso está sendo uma coisa lavada por todo mundo, que se faça ciclovia. está falando qual via, Estou falando do bairro todo, o bairro, ok. Vitória está com um planejamento só para cicloviário ampliado. Um lado da rua ofendia ser dado aos carros e o outro para a bicicleta. Ok. É um caminho que está sendo... Eu acho que é bastante caminho, porque eu não tenho isso, né? Ok. Volta, então. Nós vamos, então, começar uma rodada final, o documento já está colocado, e depois eu vou passar à secretária para ela fazer uma fala, ela ouviu bastante, como tem que ser característica, né, de um bom gestor, ouvir bastante para depois tomar as decisões. Pessoal, é o seguinte, com relação ao que foi falado aqui, deixar claro o seguinte, eu, todas as vezes que eu uso cinco meses, aí eu defendo a prefeitura. A prefeitura me atende perfeitamente. Se vocês procurarem aqui, dentro de Barre Público vai ter uma lâmpada que vai estar apagada que eu sei onde é. Por sinal, o amigo meu hoje falou, volta, aquela lâmpada, eles chocaram e voltaram a apagar. É aqui em frente onde tinha um boca a rodas. Fora isso, eu rodo o meu bairro a noite toda, eu digo a noite, na parte da noite, com papelzinho, anotando onde tem lâmpada apagada. Eu ligo, que eu tenho tempo. Graças a Deus também eu me aposentei, né? Eu trabalhei 32 anos mexendo com a aça, fui metalúrgico, então hoje eu tenho tempo e faço o que eu gosto. Então a prefeitura atende perfeitamente. Agora nós temos que ser paciente, pessoal, porque lá não é exclusivo, não. Um 5,6 não é exclusividade minha, sua, dele, não. porque quando eu ligo pra lá eu fico às vezes meia hora aguardando porque um 5,6 atende toda a vitória. O mal nosso de brasileiro é porque nós achamos que tudo tem que ser imediato. E o imediatismo é assim, as pessoas já viram estressadas, então que seja imediato. Não, não é. Pode procurar dentro do meu bairro que ele está todo iluminado. Eu saio de vocês aqui porque todas as vezes quando eles não acham o local porque eles têm dificuldade, eles ligam pra mim e falam Volte, onde é que é o local aqui? É tal lugar. Eu vou lá, mostro pra ele e se troco a lanta imediato. O problema nosso é o comodismo. Edinho está aqui do meu lado sábado ou sexta-feira, né Edinho? Ele me ligou a respeito de um entupimento que tinha de esgoto. Pô, eu não tinha nada a ver com entupimento de esgoto. Mas a gente quer ajudar. Liguei pro amigo meu na hora e falou Volte, problema nós solucionamos. O pessoal está jogando gordura dentro do local. Quer dizer, o cara está reclamando de uma coisa que ele mesmo está fazendo o errado, pessoal. Então nós temos que ter cuidado com isso. Não, justamente, mas o cara está jogando gordura dentro do local e ele mesmo está reclamando. Essa questão de folha está aqui, eu tenho uma bolsinha aqui que eu ando com minha máquina pra tudo quanto é lado. Eu tirei hoje as fotos dos bueiros que estão com folha. Eu sei até onde tem os bueiros. Amanhã mando a foto pro pessoal responsável da prefeitura, eles vêm e limpam. Só que eu já peguei morador varrendo e julgando a folha dentro do bueiro. Aí fala que a prefeitura é culpada? Não é a prefeitura que é culpada. É o morador, aquele mesmo morador que joga folha é o que reclama da prefeitura. Eu não sou defensor da prefeitura, não trabalhei na prefeitura, não mexo com essa área. Volto a falar, eu mexi com aço, mas eu defendo a prefeitura porque até agora no nosso bairro nós estamos brigando. Se vocês verem a linda dona Java ali, em frente a ela, foi passada uma lista vermelha, ela sabe disso que nunca tinha sido. Eu fui lá pessoalmente com o Leonardo, que é um rapaz responsável por isso, ele veio aqui e pintou. E eu falei com ele, vocês estão fazendo ciclovia ao redor da cidade, vocês têm que priorizar dentro dos bairros. É dentro do bairro, porque ciclovia é dia de sábado, é dia de domingo e feriado. Dentro do bairro é todo dia. Em frente à escola Ariadnulfo Matos não tinha pintado faixa. Nós mudamos até a maneira de estacionar os carros. Entendeu pessoal? Então é assim que trabalha a comunidade. Não adianta nós reclamarmos se nós não fizermos do nosso lado. Reclamar só é muito bom. Entendeu? Eu até estava falando com o Edinho, eu acho que é muito importante nós ouvirmos comerciantes. Porque senão os comerciantes ficam em uma situação difícil. Porque eles também são pessoas que precisam disso aqui. Entendeu pessoal? Nós não podemos olhar o nosso lado só também não. Os comerciantes, eu falei aqui com o Edinho, falei com isso, tem que ter convidado os comerciantes também para que ouçam os comerciantes, pessoal. porque só também jogar pedra não. Então eu acho que é muito importante a participação das pessoas reclamarem também. Mas também saber o que estão reclamando. Ok pessoal? Vamos então passar o Ed. É mais no sentido de considerações finais mesmo em saber que essas discussões elas estão surgindo agora exatamente para fazer valer o que é uma audiência pública. E essa é a primeira etapa que a gente espera já que já marque logo a data da outra e que retorne e que o pessoal além dos problemas micros em suas áreas pense também nos problemas macros. O que a gente quer de melhor para o nosso bairro? É só essa consideração que eu quero fazer em final. Essa discussão é boa para que o processo se evolua e que a gente chegue no objetivo final que é ter uma cidade melhor para todos nós. Mais alguém quer fazer? é só uma coisa. Ele estava falando sobre as folhas será que não é possível se envolver no formato diferente naquelas bocas de novo que ele disse a mesma vazão e que dificultasse as folhas até porque está surgindo no mercado uma forma daquela que bebe assim em poli poli gel que é uma pedra seis quilos mas a dez toneladas vai minimizar essa questão de curto porque ninguém vai furtar aquilo que não vai dar para perder eles então de repente essa análise seria interessante para que o propósito que já está pronto e a impressão também é que vai ser bem assim para que ele fosse modificado antes de entrar no mercado ou se decidir manter é o que pensar no lugar ou manter a vazão e contribuir para pelo menos que as coisas maiores não retrassem no lugar você deveria a substituição do artigo e do fio do escuridório calçado também 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 bem a nossa cidade ela tem problemas mil inclusive essa questão da arborização não é a mais adequada só que o processo de modificação disso é muito lento e eu tenho certeza que a Seman Secretaria de Meio Ambiente está já estudando isso e pensando eu queria deixar só uma observação final é impossível a gente viver sem as atividades comerciais nós necessitamos delas e queremos que elas sejam próximas de nossas casas todos nós gostamos de um barzinho também e às vezes fazemos barulho também até assistimos um jogo de futebol o que o planejamento urbano faz o que o PDU faz às vezes você fala PDU parece que é um tijolo um monte de coisa o PDU nada mais é do que uma lei uma lei que vem para harmonizar a convivência de todas as atividades de tudo que se faz numa cidade e a gente tem que participar disso então vocês estão de parabéns por ter vindo lá na Mata da Praia eu gosto de citar esse exemplo a Mata da Praia ela tem um discurso já de há muitos anos de que as atividades comerciais em torno do nosso bairro já nos basta nós não queremos mais nada se pudéssemos tomar a decisão de não se abre mais nem um comércio próximo à Mata da Praia pediríamos isso porque já somos atendidos por praticamente todas as atividades a gente consegue praticamente sobreviver na Mata da Praia sem ter que sair de carro de casa eu acho que todo cidadão deveria começar a pensar assim para a gente tentar fazer uma cidade mais harmoniosa e por aí eu acho que a oportunidade é agora vamos participar vamos discutir que cidade nós queremos tá obrigada como secretária boa noite a todos eu também quero parabenizar cada moradora aqui presente né porque sair de sua casa do seu trabalho vir direto para discutir um assunto muito importante que é o rumo do nosso bairro o rumo da nossa cidade e Vitória né vai estar fazendo essa revisão do PDU de 2006 e que será um uma discussão né compartilhada vai ser uma construção junto com vocês nós não estamos aqui hoje né antecipando essa discussão já né levantando uma bola para a discussão né que vai ter o momento certo posso garantir para vocês que nós estamos já colocando um processo em licitação para contratar a empresa que vai trabalhar junto com a gente e será uma construção técnica e transparente e todos vocês vão poder participar né então é deixar bem claro que nós vamos estar fazendo isso a partir do segundo semestre e vamos divulgar muito né porque é muito importante a participação de vocês para moradores dos bairros né para os rumos de Vitória e dizer assim Vitória a gente já está fazendo uma série de ações importantes para a cidade nós abrimos um concurso da Bahia Noroeste que vem até aqui Maria Ortiz que abrange essa região é um concurso público né que nós vamos ter um projeto de em torno de 13 quilômetros de Orla então é um projeto não tem nada a ver com PDU né quer dizer tem a ver mas não é esse o foco né mas vai ser um projeto muito importante para a cidade de Vitória para valorizar também essa região né da Bahia Noroeste e também foi falado aqui na questão do plano cicloviário nós estamos fazendo primeiro as ligações nos principais corredores então onde a gente pode estar fazendo uma ligação viária de ciclovia nós estamos fazendo nós vamos licitar agora a ciclovia que vai ligar a praça dos namorados até a Iemanjá Iemanjá o pier de Iemanjá que ali já é uma situação problemática a gente sabe que é inseguro para o ciclista então ali nós vamos fazer ali temos um projeto já vamos colocar em licitação para construir esse trecho depois também já temos um termo de referência para a gente ligar dali até Santo Antônio então é um outro grande projeto que será feito para ligar esse eixo que vem de Santo Antônio até Jardim Camburi Jardim Camburi a gente já está ligando onde a gente pode fazer as ligações que já tinham sido iniciadas nós estamos fazendo essas ligações então voltando aqui a revisão do PDU que a gente tem que fazer a gente já está num processo tem um cronograma vai ser amplamente divulgado e queremos a participação de vocês tudo isso que está acontecendo aqui será levado para as nossas reuniões e discutido nos bairros então a participação dos moradores é fundamental tudo que não foi regulamentado no PDU de 2006 nós vamos trabalhar na revisão do PDU agora no segundo semestre inicia o processo que termina no final de 2015 setembro de 2015 então nós vamos ter um tempo para estar junto com os moradores discutindo esse processo de revisão do PDU é um momento oportuno um momento importante para nós ter a participação de vocês então assim vocês estão de parabéns a cada vez que a gente vem nessa comunidade a gente aqui na Mata da Praia em outras comunidades a gente encontra realmente uma assembleia como essa a noite das pessoas interessadas em discutir a cidade muito obrigada passa aqui para o nosso presidente obrigado secretário vou passar para o anfitrião nosso aqui e logo após eu faço a finalização da audiência dando alguns encaminhamentos bom vou ser bem objetivo bem rápido lembrando a Gantini que anfitrião realmente é a comunidade eu só estou aqui representando todos os anfitriões que somos nós né dá nosso prazer dá nossa satisfação em ter aqui todos no propósito de discutir essas questões a oportunidade também é de dizer que a associação atualmente ela está trabalhando com comissões então todas essas questões que foram levantadas aqui e outras mais estão já sendo direcionadas dentro de fóruns competentes com pessoas que inclusive já vinham trabalhando a questão do helicóptero a questão dos da autoescola já está aqui com o companheiro de Jauma e com o companheiro que não pôde estar aqui o Luiz Fernando né o meio ambiente já está aqui com o nosso vice-presidente o Francisco nós há bastante tempo já estamos na comissão do PDU e o senhor eu não lembro o nome o teu conhecimento pode nos agregar muito valor então a ideia dessa associação realmente é trabalhar a comunidade trabalhar não é botar um mico nas costas de alguém e ele levar aqueles que tem a sua contribuição a dar podem estar nas nossas reuniões todos podem estar nós nos reunimos no recanto Nossa Senhora da Penha toda terça toda terceira quinta-feira do mês então toda terceira quinta-feira do mês nós estamos reunidos enquanto diretoria enquanto comissões e convidamos a todos que tiverem a contribuição a dar para participarem efetivamente porque comunidade o próprio nome já diz é comum a todos e eu creio que assim nós vamos poder chegar a um consenso como já foi dito aqui o comércio é importante o trabalho é importante mas que as coisas estejam alinhadas principalmente naquilo que a lei permite e que a lei possa ser cumprida então nós como anfitrião agradecemos empenhoradamente e com certeza da próxima vez que houver convocações para outras atividades que a gente possa além de vir trazer o vizinho da esquerda e da direita para cada vez nos sentirmos mais sustentáveis no nosso processo uma boa noite muito obrigado a todos bom então primeiro eu queria registrar o seguinte nossa equipe pegou no início uma lista de assinaturas todo o andamento que nós dermos do processo nós vamos encaminhar para o grupo de e-mails que é o então quem não botou e-mails se puder colocar por exemplo andou a questão do PDU em relação folhas autoescola porque a equipe está acompanhando tudo e anotando tudo nós vamos dar retorno sobre esses pontos autoescola eu queria só falar tem rodízio sim está acontecendo a crise é um 3 meses aqui 3 meses já de Campuri então a gente mas não está saindo nem 3 meses tá então nós vamos verificar porque está indo para Campuri também é então está em 2 locais reduziu dividiu então tá é porque as pessoas insistem em treinar no local então aí acaba achando que é a prova mas não é a prova infelizmente o DETRAN nós estamos nessa luta há algum tempo o DETRAN ele é obrigado a ter local próprio de prova a gente está discutindo isso com o Estado o Estado fala mas aí você vai prejudicar as pessoas de vitória realmente é a gente precisava ter mais locais para isso ficar mais difundido e não ter esse acúmulo de pessoas treinando no local que eles acham que vai ser a prova quando dividiu acabou não tendo mais esse acúmulo mas a gente precisa de mais alguns pontos então o DETRAN ficou de estruturar ônibus com banheiro isso tudo para ampliar os pontos de vitória então isso está sendo trabalhado a questão das folhagens eu queria pedir a equipe amanhã firme com com a sense porque isso aí é importante a gente vai entrar num período de chuva novamente então pedir a equipe para isso é uma coisa simples de se resolver como o Walter falou a gente precisa acompanhar e contar com a colaboração dos moradores uma coisa que ficou registrada importante aqui que a secretária falou é é um 5,6 às vezes a gente acha que ah não foi rápido como deram o andamento mas o registro lá ele está virando um dado e ali a gente a essa gestão ela pegou tinha 13 mil chamados em aberto quando chegou 13 mil chamados em aberto é um número que a gente é um negócio absurdo então nós estamos trabalhando para esse número de chamados em aberto reduzir o máximo então assim quem desacreditou do 156 volte a acreditar por favor estou dando um testemunho que nós estamos trabalhando em cima desse dado então nosso sucesso é quando isso vai diminuindo então a CETRAN iluminação está trabalhando lá com quantos chamados então a meta nossa e as secretarias estão trabalhando para isso eu sei disso para diminuir o número de chamados do 5,6 o tempo de retorno então isso é importante outra questão vocês vão ter uma nova referência aqui para as associações e aí eu queria fazer uma proposta para a secretária para tratar do assunto específico aqui da gente criar um grupo de trabalho para tratar dessa alteração específica de de morar de Camburi e aí se as associações próximas quiserem até porque isso influencia como o nosso esqueci nome domingo isso pelo amor de Deus domingo tanto tempo domingo falou as pessoas querem que exista o comércio mas não querem na sua porta trazer é igual o ponto de ônibus né poxa preciso do ponto de ônibus mas na frente da minha casa não então assim eu acho que essa discussão como são poucas ruas a gente precisa fazer uma discussão são oito ruas só gente nós podemos fazer discussão ponto a ponto aí nessas ruas eu perguntei até ele dá pra gente conversar morador por morador a gente bota a equipe aqui dá dá então vamos fazer uma consulta morador por morador até porque se se for possível a gente adianta esse processo de fazer essa legislação porque uma coisa tão tão acordada com a comunidade pode ser que não precise ficar aguardando um PDU futuro que é próximo mas às vezes vai incorporar uma quantidade de comércio que pode já zerar o prejuízo que a gente não consiga reverter então essa é uma proposta a gente criar um grupo de trabalho da associação indicar alguém lá a câmara a gente indica uma pessoa e e e a e a prefeitura indica uma pessoa pra gente tratar dessa lei específica aí ok então acho que esse era era os encaminhamentos que eu acho que eu podia tomar se alguém tiver algum encaminhamento eu vou pedir um encaminhamento ninguém esse encaminhamento satisfaz a comunidade pode tocar isso com tranquilidade ok então gente eu queria primeiro colocar ela falou da questão a gente precisa pra aprovar um projeto uma análise da procuradoria isso vai ser natural ser feito porque isso pode vir tanto da prefeitura pra câmara com alteração como é feito Farjado sabe inclusive a gente fez uma da mata da praia que infelizmente demorou a ser votado né domingo ali do dois anos recomendado pelo ministério público e também pode partir da câmara então mas aí a gente vai entrar no acordo daí a ideia de fazer um grupo pra não a gente ninguém atropelar ninguém a equipe queria botar à disposição o gabinete tanto das associações das pessoas pra gente avançar nas discussões essa questão pontual que as pessoas foram colocando a gente vai dar retorno mas aí se alguém tiver mais alguma questão aí tá disposto o gabinete tem as pessoas ali atrás pegar o contato pra fazer e agradecer todo mundo dizer que precisamos sim de uma cidade mais humana eu gosto da audiência pública porque a gente puxa às vezes o tema não é especificamente esse mas entrou aqui a discussão de solidariedade das pessoas a gente não tem como reduzir a quantidade de automóveis se não for por opção por escolher nós queremos a ciclovia no lugar da vaga aí quando a gente escolhe isso tem que ser uma decisão coletiva a gente vê que a gente chega no final pô tem morador jogando folha dentro do então assim a audiência pública é tão rica que ela traz reflexões que nós precisamos cooperar e nós não vamos resolver aí eu só discordo de uma fal em relação que a culpa é do poder público são pessoas que estão lá são pessoas que estão lá então mata da praia resolve isso muito bem Fajado botou aqui Domingos botou são as pessoas observam não entra comércio lá eu lembro a luta que foi gabinete do senador tudo então não tem não tem exceção não tem exceção mas precisa de uma comunidade vigilante e no Brasil a gente está aumentando a cultura da participação esse momento aqui de hoje é representativo e está mostrando que a gente está começando a participar do processo decisório porque isso foi delegado falar a verdade as pessoas falam mal da política e delegam para os políticos tomarem as decisões por eles infelizmente por muito tempo delegaram delegaram deixa toma a decisão e é a hora de reclamar reclama mas não participa então esse momento aqui hoje é ímpar devido a isso vocês estão tomando a decisão coletiva aqui e vai ser uma decisão muito mais fácil da secretaria avançar por quê? porque tem o respaldo dos moradores isso dá uma tranquilidade para a gente então eu queria agradecer a todos dar boa noite e dizer que estão à disposição obrigado boa noite aplausos aplausos e aí